Plantão urgente aqui, rapaziada. Marcos Braz acabou de embarcar para Portugal para contratar um novo técnico. Falou com a nossa repórter Isabelle Costa sobre o não do Jorge Jesus. Falou também sobre contratação e confirmou a saída de um jogador do Flamengo. Vou colocar a entrevista na íntegra para você, mas antes deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, meu camarada, minhas camaradas, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like porque o teu like ajuda demais. O nosso trabalho, o seu like ajuda demais o nosso crescimento e como eu sempre digo, é muito importante para o nosso canal. Como todo mundo sabe, eu não estou no Rio, mas ontem eu pedi para o Wesley e hoje a Isabelle que trabalha com a gente foi lá, fez as imagens do ontem, fizemos a imagem do Spindle, hoje fizemos a imagem do Braz. O Braz falou principalmente sobre aquele não do Jorge Jesus, falou sobre outros técnicos e confirmou a saída de um jogador do Flamengo. Marcos, hoje de manhã a imprensa portuguesa repercutiu uma matéria falando que o Jorge Jesus já tinha dito não ao Flamengo. Qual é a posição em relação a essa situação do Jorge Jesus? Realmente o Jorge Jesus disse não? Vocês estão em negociação? Tem alguma coisa com o Jorge Jesus? Se não tem negociação, se não tem negociação, ele não pode ter falado não. É assim, mas é o que eu falo. Tem muita especulação, tem muita situação e não dá para ficar toda hora negando, falando de A, B ou C. A gente está fazendo essa viagem aí de uma maneira muito tranquila, de uma maneira muito bem planejada e é isso. A gente não quer, a gente não está atrás de repetir absolutamente nada. A gente está atrás de repetir o projeto que a gente idealizou no começo de 2019, passando um pouquinho mais à frente ali, quando estava chegando no meio de 2019, a gente pode executar algumas coisas. E é isso. Não vou ficar aqui repetindo, nem tenho esse direito de falar, até porque eu tenho que respeitar os jornalistas portugueses, que eles têm as fontes deles. Eu respeito isso. Respeito mesmo, não é, não é, não falo isso. Não falo isso com nenhum desejo, eu respeito. Só que assim, não teve absolutamente nada, de nenhuma negativa, porque não tem absolutamente com o Jorge Jesus. Esse amor e esse ódio que eles têm com o Jorge, não é Portugal e Benfica que tem que resolver. A gente no Flamengo, a estrutura do Flamengo, as pessoas aqui do Flamengo não têm nada a ver com isso. É uma loucura essa situação. Mas assim, foi dito que vocês conversariam com o Jorge. Não, eu respondi para você. Eu não tenho nenhuma negativa do Jorge. Já te respondi, você não vai me... Vamos para a próxima pergunta sobre o Jorge. Você não vai ficar aqui perguntando só sobre o Jorge. Não, não, jamais. Vamos lá, então. Amanhã começam, então, as reuniões. O Spindle passou aqui e falou também que amanhã começaram as reuniões. Mas hoje você embarca e já tem reunião, então, marcada. Sim, eu vou até aproveitar aí os telespectadores de você, das pessoas que acompanham vocês. De fato, eu ia embarcar ontem com o Bruno. Eu não tive condição para isso. A gente ia chegar duas horas... O Bruno chegou hoje duas horas da tarde. Então, o que a gente perdeu ou deixou de ativar em alguma reunião foi somente talvez um jantar que a gente tivesse hoje à noite. A gente não perdeu nada, a gente não atrasou nada. Tudo é mentira. A gente não atrasou absolutamente nada. Então, eu chego amanhã, por causa do fuso horário, seis horas da manhã. E a gente vai trabalhar esses dias aí para que a gente tenha os objetivos nossos traçados cumpridos em Portugal. A gente sabe, Brás, que vocês tratam tudo de maneira muito meticulosa, de maneira muito direta. E, óbvio, se vocês estão indo... O Spindle está indo para lá. O Jace está lá. Você está indo para lá. É porque vocês já definiram aquilo que vocês querem como sucessor no cômodo técnico do Flamengo. Sei que você vai evitar falar de nomes, mas já tem alguma coisa engatilhada com algum profissional? Como é que está essa situação? Não, é evidente que a gente nunca viaja não tendo alguma proximidade em algum lado. A gente tem que tomar um cuidado muito grande para que a gente não tenha um êxito com um determinado técnico que se comecem a falar que isso é plano B, C, D, E, que às vezes não é nem justo com o próprio profissional ou com as tratativas em que às vezes podem ser paradas na parte financeira, alguma na parte até contratual. e isso nada tem a ver da pessoa ser o A, B, C ou D. Então a gente tem que tomar cuidado disso, tem que ter responsabilidade disso. O que eu posso falar para a torcida do Flamengo é que a gente está bem consciente, bem tranquilo dessa viagem para a gente contratar o profissional com tempo, com tranquilidade, da mesma maneira que a gente em 19 foi buscar o Jorge Jesus. Marcos, o Flamengo está ativo no mercado de transferência e o Otávio Guardando a definição no treinador? Não, evidente, é um processo natural isso da gente sempre estar ouvindo algumas questões em relação a jogador, mas da mesma maneira que outras vezes a gente viajou e que a gente tinha um técnico e que a gente tinha outras prioridades. Dessa vez, eu não posso mentir para você, eu tenho que ser correto e transparente. É nosso objetivo central é técnico e comissão técnica. Isso não quer dizer que se tiver uma oportunidade para a gente ouvir, é um dever nosso ouvir qualquer tipo de oportunidade que seja oferecida ao Flamengo. Marcos, muito se fala também sobre a questão de reformulação no departamento de futebol. Ontem eu conversei com o Bruno em relação a isso e ele disse que vocês estão esperando a definição do novo técnico que assim pode acontecer uma reformulação do departamento de futebol. Assim, o que eu posso falar para você e essa pergunta é uma pergunta boa até para mim esclarecer alguns fatos. Quando a gente entende que a gente vai trazer um treinador e que a gente entende que tem que ser um treinador com uma comissão técnica robusta, nada mais natural que a gente chegue com calma, com cautela, veja o que a gente pode fazer em relação de reformulação. Ela passa naturalmente pela vinda da comissão técnica nova e que a gente espera e que a gente está vendo em relação a ser mais robusta. Um ponto que eu queria deixar também para vocês é que a nossa análise em relação ao técnico a gente está com bastante atenção, talvez com mais atenção do que a gente teve até com o Jorge Jesus para ser honesto em relação a uma análise, um pente fino maior em cima da comissão técnica e virar com qualquer técnico que a gente vai contratar. Muitos nomes realmente foram oferecidos ao Flamengo sobre técnicos? Sim, muitos nomes. Uns nomes a gente não vai negar para deixar bastante embaraçado. Na verdade, até a maioria, a maioria das suposições elas não são verdadeiras e tem outras que são. Então, a gente não vai chegar agora e falar o que é, o que não é para deixar isso. Gente, eu estou no meu horário, se não... Só rapidinho uma pergunta sobre a questão do Rodinei, porque o nome dele vem sendo muito veiculado na imprensa em relação à transferência. João Lucas está voltando e o Flamengo pode, então, ter quatro laterais. Tem a chance de vocês negociarem algum deles? Qual o João Lucas que está voltando? Lateral do Cuiabá. Não, ele não estará voltando. Obrigada. Então, rapaziada, como vocês puderam ver aí, o João Lucas, que está voltando de empréstimo do Cuiabá, não vai permanecer no Flamengo. A Isa chegou a perguntar para ele o Flamengo hoje tem três laterais, mas o João Lucas seria o quarto lateral. Perguntou sobre a saída do Rodinei, porque o Rodinei hoje é o jogador no Campeonato Brasileiro que tem mais clubes assediando. O Rodinei está com interesse do São Paulo, com interesse do Internacional, tem clube de fora, tem muitos times querendo o Rodinei. Daí a Isa perguntou, Braz, e aí? Ele falou, não, o Rodinei não falou do Rodinei, falou, mas quem seria o quarto? Aí ela falou, o João Lucas que está voltando do Cuiabá. Ela falou, ele não vai voltar, então ele não vai ser o quarto nome na lista do Flamengo de lateral. Braz embarcando agora, ele também disse que não atrasou nenhum compromisso, como vocês puderam ver. Todos os compromissos aí estão no planejamento, do jeito que tem que ser feito. Falou sobre a situação do Jorge Jesus e falou sobre os outros técnicos, sobre o plano A, sobre o plano B, falou sobre tudo. Então, vocês acompanharam aí mais um plantão, gente, aqui do Flazueiro. Por isso que é importante você se inscrever no canal. Você não é inscrito, mano? Botão vermelho aqui embaixo, se inscreve, acione o sino, deixa o like para ficar por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. quem quiser comprar camisa, calça, bermudas, produtos oficiais do Mengão, loja Nação Rubro Negra da Rodoviária. Lá você encontra todos os produtos do Flamengo. Está com promoção de Natal aí na compra do manto oficial um, dois ou três. Você não paga o frete para qualquer lugar do Brasil. Então, não vacila, eles atendem no WhatsApp, tá? 21-998-64-6665. Muito obrigado por tudo. Tamo junto, rapaziada. Valeu e é nóis.